A Serra vai ganhar um novo espaço Criança Esperança. As obras já começaram. As crianças, adolescentes e jovens do aglomerado terão um prédio construído para eles, com uma quadra coberta e mais salas para artes, educação, música e esporte. A MRV Engenharia é uma empresa parceira do Criança Esperança na construção deste novo espaço. Criança Esperança, um projeto da Globo com a Unesco, em parceria com milhões de brasileiros.